...donsiderado o pior dia do ano no que é incêndios de desrespeito. Tenho agora o telefone, um autobolista que viveu uma viagem atribulada esta tarde entre o Porto e Lisboa. João Pico, boa noite. João Pico, boa noite. Sim, estou a ver. Muito bem. Ele disse que viveu uma viagem atribulada entre o Porto e Lisboa. Eu suponho que já estará em casa por esta altura, estou em salvo, mas foi uma viagem complicada. Quer narrarmos o que aconteceu? Sim, eu saí do Porto por volta das 20h30, já com as informações, várias órgãos de informação que há onde estaria cortada, e seguimos pela 29 para apanhar a 8. No princípio da 8, apanhámos um troço de cerca de 500 metros em que a estrada havia, mas nos casos passavam e não estava lá nenhum bombeiro, nem proteção civil. Hoje em dia... O senhor, desculpe, o senhor está filmando o que estava a acontecer junto do seu carro, são as imagens que estamos de resto a ver. Sim, sim, sim. Eu filmei esse troço, porque eu pensei que seria bom também informar as pessoas que me poderiam estar a ver. Depois eu vi um vídeo no Facebook e informar depois a proteção civil que aquele troço não estava a proteger, e não sei se seria melhor ocultar, ou pelo menos informar a proteção civil para não acontecer as tragédias que já aconteciam. O fogo estava dos dois lados da estrada? O fogo já estava dos dois lados da estrada, sim. As imagens que estamos a ver são da A8? São da A8, mesmo no norte, seria cerca, eu não sei precisar mesmo, mas cerca de 120 pessoas de São José Boa. Depois o resto da viagem, realmente foi tranquilo, sempre um bocado com corações maus, até porque trago a minha filha comigo, e nós vivimos, sem exagerar, uns seis incêndios durante a viagem toda, sempre com o cheiro queimado e muitas ambulâncias a subirem pela A8 também. Passámos por uma bomba de gasolina, antes da Nazarene, também dos seis aeronaves, que estava fechada, não sei se eles diziam que não tinham combustível, não sei se foi fechada por segurança. Mas pronto, felizmente chegámos e estamos em casa, e correu tudo bem, ou não houve nenhum drama maior lá. Foi só um susto. No momento em que registrou essas imagens, o senhor demitiu que podia parecer o pior. Não sei, não sei se eles dizem, até porque, no que eu via, percebia que era um foco, portanto, seria um trajeto de 400, 500 metros em que os carros sonhiam, e, em fim, eu ia atrás dos carros, e os carros sonhiam, portanto, não havia ninguém parar, não percebi que houvesse pânico, havia mais carros na estrada e passá-los. Para a frente, o senhor não sabia o que se passava, nunca percebeu a avançar para trás? Não, 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 não. Eu posso dizer que, isto eu não posso confirmar esta informação, mas sei que já se falou no Facebook, que na Há 25 havia pessoas andando em conta mal para procurar as chamas, não sei se conseguem confirmar isto ou não. Mas, de há 8, eu não vou nunca sentir nada de nem de pânico, nem de tudo, portanto, o trabalho é de se via, a família normalmente. Normalmente, apesar das circunstâncias que estamos a ver, as imagens que o senhor recolheu, muito obrigado pelo seu testemunho. Durma agora descansado, o pior para si já passou. Ok, obrigado. Um bom dia, muito obrigado. Um bom dia, muito obrigado.